Ah, é isso aí, já deixe o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que o nosso país, que o nosso mundo está se tornando com essa lacração que é de perder a paciência. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpa Bolsonaro por seu governo estar com problemas. Mas Lula da Silva disse que existem bolsonaristas infiltrados em seu governo. De acordo com o petista, eles estão escondidos às pencas e é preciso retirá-los. A fala ocorreu na terça-feira durante uma entrega de casas populares em Santo Amaro, Bahia, cerca de 80 quilômetros da capital Salvador. Já é visto que a desculpa será essa, né? Vai ser quatro anos de culpa do Bolsonaro. Tudo que der errado, a culpa será do Bolsonaro e o pessoal vai cair como um patinho nesse papo furado, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo em que um apetista que passou quatro anos falando que o preço do bujão, o preço da gasolina, o preço do gás era culpa do Bolsonaro. Diz que agora o preço da alta das coisas não é culpa do Lula. Alta na gasolina, alta no gás, alta em tudo. Não é culpa do Lula. Não é culpa do Lula, porque é culpa dos governadores. Mas até ano passado a culpa era do Bolsonaro. A partir de janeiro pra cá, a culpa vai se tornar dos governadores, né? É isso aí, é isso aí. E o presidente do Senado, Pacheco, jamais permitiria impeachment de um ministro do STF por uma decisão tomada. Peraí, peraí. Ele tá ali pelo povo ou para defender os ministros do STF? Não consegui entender essa fala dele aí, né, pessoal? E aí, o que vocês acham? Ai, senhor, tenha misericórdia. Senador Magno Malta se revolta com a imagem das compostas da transposição do Rio São Francisco. Pessoal, assim, eu não queria que isso acontecesse, né? Não queria. Mas eu não posso dizer a vocês que eu fico triste com isso, né? Não dá pra dizer, ô, coitados. Não dá pra dizer isso. Eles pediram o pai de volta, né? Eles não pediram? Eles sabiam que isso ia acontecer e foram lá e... Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não estou com sentimento de vingança sobre eles, né? Não queria que realmente... Não desejo mal a ninguém. Longe de mim desejar que alguém passe por alguma coisa ruim. Ficar sem água é horrível, né? Nunca desejaria isso pra uma pessoa. Eu desejo que seja reaberta às compostas. Mas eu não fico assim... Não tem aquele abalo que a gente fica por dentro. Aquela... Não fico. O que eles pediram, né? Então, eles pediram. Eles vão ter que arcar com as consequências disso tudo aí agora. O pessoal do Nordeste. Infelizmente, né? Ainda debocharam na cara do ex-presidente Bolsonaro. O que é uma coisa. Senador Magno Malta se revolta com imagens das comportas... Da transposição do Rio de São Francisco. Fechadas. Eles pediram, né? Foram eles que pediram, gente. Em 16 anos, dá pra você construir um país. Se você tiver... Esse aqui, ó. Você constrói um país em 16 anos. Constrói prédios e... Mão de obra, meu amigo. Você vai em outro país. Aí, se não tiver aqui, vai ali ou em algum lugar. Pega a mão de obra e traz pra cá e mete lenha, né? Não dá tempo de construir uma transposição. Você acha mesmo, pessoal do Nordeste, que eles não tiveram tempo pra construir isso daí? Ou era pra tirar aquela, né? Do bolso de vocês. Do bolso do Estado, né? Para pagar aí os carros-pipas. Porque não tem lógica fechar, né? Agora, eles vão ter que arcar com a consequência. Eles debocharam do ex-presidente, né? Não tô aqui desejando que eles fiquem sem água, gente. É horrível ficar sem água. Mas eu não vou ficar com aquela comoção. Tem aquela comoção que a gente se sente assim por dentro? Não tem como eu ficar com isso. Porque eles pediram, né? A pessoa pediu pra que isso acontecesse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não era isso que eles estavam falando? Agora... E ainda eles estão culpando o Bolsonaro, tá? Se você olhar aí nas redes sociais, a culpa do fechamento das comportas é do Bolsonaro, porque ele deixou um rombo aí trilionário para o Brasil pagar. Sendo que o Brasil cresceu mais que a China em não sei quantos anos. O PIB brasileiro, não sei se é o PIB, né? Cresceu mais que os Estados Unidos, então... E a culpa ainda segue sendo do Bolsonaro. Mas é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixe aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo. Deixe seu like. E você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se. Ajude aí o nosso canal a chegar aos 100 mil inscritos. Estamos muito perto, né?